Quando você vai colocar seu filho para dormir, consegue fazer com que ele durma com facilidade ou por algum motivo ele demora para pegar no sono? Hoje veremos as principais ideias do livro O que fazer quando você não consegue dormir? Da autora Doe Hilwinner Seja bem-vindo! Esse é o canal Construa uma Vida Melhor Espero que você desfrute dessa jornada Você sabia que uma a cada três crianças tem problemas para dormir? Essa dificuldade para dormir interfere na sua vida, no seu humor e até na sua capacidade de se concentrar nos estudos deixando-a mais propensa à ansiedade, à raiva descontrolada e até às doenças físicas Os pais que não dormem também podem apresentar esses sintomas Vamos aprender algumas técnicas que ajudaram as crianças a dormirem tranquilamente e rápido, sem estresse As crianças na pré-escola e no ensino fundamental precisam de 9 a 11 horas de sono para se sentirem bem e realizarem o trabalho no seu cérebro e na sua mente Se a criança atrasar a hora de ir dormir, o seu cérebro troca para um mecanismo diferente, fazendo-se sentir agitada e aborrecida Por isso, é importante sempre dormir na hora certa Ajuste a hora de ir dormir para o melhor horário da criança e mantenha isso Ou seja, observe se a melhor hora de ir deitar é a mesma hora que a criança dormece Se a resposta for positiva, então o horário está ajustado Mas, se a resposta for negativa, então deve ser feito o ajuste Por exemplo, se a criança for deitar às 20 horas e 30 minutos, mas não dorme até às 22 horas Você vai transferir o horário de dormir para às 21 horas e 30 minutos Só por um tempo, até a criança pegar o sono mais facilmente E assim, vai mudando o horário para mais cedo, até conseguir ajustar o horário de ir deitar e adormecer Algumas crianças adormecem rápido, embora vão muito tarde se deitar E as horas de sono são insuficientes, então comece seu novo planejamento da hora de dormir Antecipando o horário em 15 minutos mais cedo, até conseguir atingir o horário ideal para dormir Vamos aprender agora sobre a atividade noturna Que se inicia uma hora inteira antes do tempo que você precisa para adormecer A atividade noturna diz ao seu cérebro que é a hora de começar a se acalmar Quando o cérebro recebe essa mensagem, o corpo libera a melatonina Que ajuda a criança a pegar no sono e a dormir a noite inteira Quando as luzes estão fracas e o céu começa a escurecer Nosso corpo começa a produzir a melatonina, que é considerado o hormônio do sono Por isso sentimos sono Então, uma hora antes, a hora de ir para a cama Todos os eletrônicos com telas devem ser desligados Sabe por quê? Porque os aparelhos eletrônicos emitem luzes e sons Que fazem com que seu cérebro fique alerta E quando está alerta, não está produzindo melatonina E não consegue se acalmar para dormir Para algumas crianças é difícil desligar os eletrônicos Mas tente trocar por algumas atividades noturnas Como por exemplo, jogar um jogo de tabuleiro E ver as estrelas, montar um quebra-cabeça Tomar um banho, fazer um desenho ou ler um livro Vamos aprender o modelo da hora de ir para a cama Que vai começar logo depois da sua atividade noturna E terminar meia hora depois Quando a criança pegar no sono, veja A atividade noturna inicia uma hora antes da criança ir para a cama Após isso, fazer a mudança 10 minutos Daí, para acomodar-se 15 minutos e adormecer mais 5 minutos A atividade de fazer a mudança leva menos de 10 minutos E pode ser ir fazer um lanche na cozinha Antes de escovar os dentes Ou falar boa noite para os animais de estimação da criança Devendo ser a mesma atividade todas as noites A hora de acomodar-se é o que a criança faz quando vai para a cama Para ajudar a se tranquilizar para a noite São atividades que a deixam segura e acolhida Os pais podem ajudar a acomodar a criança na cama Para muitas crianças, essa atividade é ler ou ouvir uma história Pode ser escrever num diário também A atividade tem que ser a mesma todas as noites A atividade de adormecer É o que acontece quando a criança está procurando a posição favorita para dormir E fechando os olhos para adormecer Pode ser um beijo de boa noite Um carinho nas costas Ou um sussurro de eu te amo Logo antes dos pais saírem do quarto Essas atividades devem ocorrer todas as noites Pois é a parte final do modelo que diz ao seu cérebro Está bem, agora adormeça À medida que for seguindo esse modelo Sempre na mesma ordem O cérebro da criança estará acostumado E sentirá sono na hora certa Apesar de estar seguindo o modelo E a criança ainda não conseguir dormir E tiver pensamentos assustadores Mude o canal e se exercite como faz com o chiclete Mascando várias vezes Vamos ver como funciona essa técnica Ensine as crianças que quando os pensamentos assustadores surgirem Lembre-se que eles são apenas muitas imagens Tente mudar o canal Mas se não conseguir Trate esses pensamentos como se fossem chiclete Pois o chiclete Quando mascamos logo no início O sabor é muito forte Mas conforme vai mascando O sabor desaparece E pode se jogar fora O mesmo acontece com os pensamentos No início são tão fortes Se causam medo Mas com o tempo podemos aprender A fazer os pensamentos desaparecerem Então por exemplo Se os pensamentos assustadores São sobre monstros Planeje na sua casa A hora dos monstros Que deve acontecer diariamente Por no mínimo 15 minutos Mas nunca antes da hora de dormir Prepare para usar a criatividade E envolver toda a família Pode começar compondo uma música engraçada Com a palavra monstro E uma música para dançar junto Descreva a palavra monstro Várias vezes com letras e cores diferentes Desenhe figuras de monstros Faça de conta que a criança e sua família São monstros Com vozes assustadoras Escolha qualquer um desses exemplos E repita diariamente Pois os pensamentos são como chicletes Quanto mais você masca o chiclete Ou seja Quanto mais pensa em monstros Mais fracos eles serão Depois de um tempo Perceberá que quanto mais pensar em monstros Ou em qualquer tipo de criatura Assustadora Não sentirá mais medo Algumas crianças gostam de lembrar Dos detalhes de todos os acontecimentos do dia E conversar quando estão deitadas para dormir E acabam perdendo sono Planeje com seu filho Um horário para essa conversa Desde que não seja antes de dormir Uma forma de acalmar o cérebro É respirar de um certo jeito chamado de Respiração em círculo Vamos ver como funciona para fazer com as crianças Respiração em círculo Fique confortável e feche os olhos Feche a boca e respire duas vezes lentamente Entrando o ar pelo nariz E saindo pelo nariz Enquanto continua a respirar Imagine a respiração passando por uma narina E saindo pela outra Na realidade Você vai usar as duas narinas Mas na sua mente irá imaginar Que o ar está entrando pela narina esquerda E saindo pela narina direita Guarde este modelo E imagine a próxima respiração Dessa forma também Agora imagine as suas respirações Entrando pela narina esquerda E saindo pela narina direita Depois Entrando pela narina direita E saindo pela esquerda Continue concentrado na sua respiração Até notar Que os pensamentos vão embora E assim irá adormecer Se a criança gosta de pensar em algo antes de dormir Você pode criar junto com ela Uma caixa dos sonhos E colocar dentro Várias ideias de sonhos Recorte figuras e palavras de revistas Faça desenhos Escreva o início de histórias Preencha a caixa dos sonhos Com ideias criativas Relaxantes e divertidas Os pais também podem colocar Seus sonhos dentro da caixa E antes de ir para a cama A criança tira algo de dentro da caixa Para pensar antes de dormir Portanto Todas essas atividades apresentadas Ajudarão as crianças A adormecerem com tranquilidade E terem uma ótima noite de sono E lembre-se de se inscrever no canal Clicar no joinha Ativar o sininho Para receber as notificações do canal E deixar o seu comentário